Música Eu sei matando a foto Nosso sonho estava prestes a começar William e Harry, a franquinha abri Animatronic sem mais, tudo isso é demais Mas tudo isso escureceu, todo meu filho morreu Mas com seu idiota, o que você fez? Colocou seu irmão naquele urso A morte dele nunca aceitei Eu vou trazê-lo de volta a todo custo Eu ia sair de vez pra ser com os baby Roupas refinadas, fantais agora Filha, eu tentei te proteger também Mas você também foi morta Eu não sei mais o que fazer A minha volta só tem morte Se não posso ter os meus filhos comigo Roupa, ninguém pode Cada assassinato eu tentei ver ao meu lado Eu não perdi pouco, me sinto até morrer Tudo que eu vejo é roxo Cada criança que matei, eu perdi Cada vida que eu tirei, eu penso que ri Eu início a lenda, agora ele sempre volta De restaurante em restaurante eu vou Eu e ninguém mais liga pra sua companhia Crianças que matei, a história vem e se repete com um bata Que foi multidunha, teve sede Que roubou o traje dourado William Que cometeu o assassinato William E cada novo restaurante que fica mais desgastado Quem é que nos traga? É sempre o William A franqueia valeu, me manovar, abriu O meu filho me procura só pela verdade Você buscou esse emprego, sei que não pelo dinheiro Meu filho, você estava morto de saudades Eu vim terminar meu serviço Deslonto os bonecos com almas imundas Não pode me atacar, nem me machucar, nem me... Alguém me ajuda! Cada assassinato eu tentei ver ao meu lado Eu não perdi pouco, me sinto até morrer Tudo que eu vejo é roxo Cada criança que matei, eu perdi Cada vida que eu tirei, eu perdi Eu inicio a lenda agora Ele sempre volta Trinta anos passaram e eu fiquei aqui Lugar abandonado, só restava a mim Mas vai ser reaberto Isso é o que eu mais quero Pois quem chega perto Vai conhecer o meu infarto Sabia que voltaria Meu filho nunca foi de desistir Agora sem desculpas Nenhum robô Sou em você aqui Um incêndio se iniciar Eu posso sair com você daqui Minha humildade, carbonizar Eu vou voltar Eu vou voltar Cada assassinato eu tentei ver ao meu lado Eu não perdi pouco, me sinto até morrer Tudo que eu vejo é roxo Cada criança que matei, eu perdi Cada vida que eu tirei, eu perdi Eu inicio a lenda agora Ele sempre volta Ele sempre volta Eu sou de住 Ele sempre volta Eu sou de住 E eu só de afin Ele sempre volta Eu sou de住 Eu sou de住